Em família, aliás, uma história muito triste, viu? Um adolescente de 17 anos foi morto com golpes de faca em casa. Ele estava no sofá de casa. Quem cometeu esse crime? Quem é o autor do crime? Você não vai acreditar. Jovem de 17 anos, o próprio pai dele. Veja. Cauã Gabriel Arruda, de 17 anos, foi morto pelo próprio pai. A discussão aconteceu dentro da residência da família, que fica no bairro Santa Cândida, em Curitiba. O jovem estava sentado no sofá, quando foi surpreendido e atacado pelo pai com um golpe de faca no peito. O adolescente ainda tentou correr, mas foi atingido por mais dois outros golpes e acabou morrendo na casa de uma vizinha. O autor do crime estava portando o objeto utilizado, uma faca, foi abordado pela equipe, não ofereceu resistência. E quando foi questionado acerca da motivação do crime, ele não soube declinar para a equipe o porquê. Ele estava confuso, relatou que tinha feito uso de substância estorpecente, cocaína, e estava com as ideias confusas. De acordo com informações de vizinhos, as brigas eram constantes na casa. Durante a prisão, o pai chegou a dizer que o filho estava tendo um caso com sua companheira. Ele tem uma certa reiteração no que se refere à prática criminosa no âmbito familiar. Acabalmente, ele confessou que realmente era o autor do delito. A gente não sabe qual realmente é a motivação, até porque ele não quis conversar muito com a equipe. O autor do crime foi identificado como Alan Jones Arruda, de 36 anos. Ele foi preso em flagrante. Na chegada na delegacia, escondeu o rosto e respondeu se estava arrependido. Está arrependido, Alan? O que foi abrir que estavam usando drogas? Qual era a relação de vocês ali? Está arrependido? Com certeza. Triste, sabe o que é? Que esse pai aí é um homem que tem, pelo menos, no que foi levantado, assim, no primeiro levantamento que foi feito, 11 passagens pela polícia. Cara de 36 anos, tá? Tem fotos, inclusive, que nós conseguimos dos dois. Olha aqui, gente. Rapaz, 17 anos. Aqui, ele no momento de descontração com o filho. Tá? 17 anos o rapaz. A situação, a relação deles era uma relação conturbada, mas chegar a esse ponto do próprio pai tirar a vida do filho, gente. Um jovem de 17 anos. Um jovem de 17 anos. O homem tem pelo menos 11 passagens pela polícia e, inclusive, por violência menor, estupro de vulnerável. Uma delas. Tá? Agora foi pra cadeia. E que lá fique. E que lá fique e se explique com a justiça. O que a gente espera e aguarda, né? Porque o homem chegar ao ponto de matar o próprio filho... Vamos seguir em frente.